A Polícia Civil de Pombal prendeu um homem de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada de 13 anos O crime teria acontecido em dezembro do ano passado e início desse ano O delegado da Polícia Civil, Carlos Seabra, fala sobre o caso Por volta das 14 horas, foi realizada a prisão de um homem na cidade de Pombal Por força de mandato de prisão O crime pelo qual ele é investigado é o de estupro de vulnerável Ele vem sendo investigado pelo estupro de vulnerável da própria enteada Onde ele teria praticado atos libidinosos com a menor Bem como gravado vídeos pornográficos no celular da enteada Foi preso e encaminhado à cadeia pública de Pombal Onde ficará à disposição da justiça e da autoridade policial Para possíveis diligências necessárias à elucidação total dos fatos Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá